Para você que está aí em casa, tem uma parede para ser rebocada, ou então você quer subir uma parede de alvenaria, você não sabe por onde começar? Bom, vamos começar pelo começo? Hoje eu vou te ensinar a preparar a massa que serve tanto para o reboco, quanto para subir uma parede de alvenaria. Vem comigo! Para fazer a massa, você vai precisar de basicamente areia, cimento e quimical. A medida que você vai precisar para fazer a sua massa é de 5 para 1. 5 latas de areia para 1 lata de cimento. Antes de você misturar areia com cimento, você tem que deixar areia nesse formato aqui de vulcão, para melhor fazer a mistura do cimento e da areia, porque elas precisam ser misturadas antes de ser colocado a água. Para você colocar água, você também precisa abrir no formato aqui de vulcão, para ficar mais fácil para misturar a água com cimento. E para essa mistura aqui de uma lata de cimento, você vai precisar utilizar 50 ml de quimical. O quimical ele funciona para dar a liga na massa. Antigamente eu usava barro, outras pessoas já me indicaram também usar sabão líquido, no caso detergente, outros usam açúcar, mas aqui na minha mistura eu costumo usar quimical. Tchau. 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 Tem gente que acha que isso aqui é difícil, mas eu vou falar o que é difícil para vocês. Eu vi esses dias uma frase de uma pessoa que eu não me recordo quem é, mas diz o seguinte, que casamento é difícil, mas o divórcio também é difícil. Ser obeso é difícil para caramba, porque tem todas as limitações de doença, mas ser fitness, fazer dieta também é difícil. Se você está endividado, eu entendo como isso é difícil. Agora, ter controle das suas finanças é muito difícil. E o que eu posso concluir com isso, gente? É que a vida não vai ser fácil, vai ser difícil. Agora cabe você decidir em qual lado difícil você vai querer ficar. E essa daqui é a textura da massa. Olha, ela fica meio assim, ela não pode ficar muito líquida, tá? Então, finalizando aqui o vídeo, já vou pedindo para você deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para fortalecer aqui a nossa família, tá bom? Então é isso, meus amores. Para vocês que estavam em dúvida aí e me pediram para fazer um vídeo explicando como fazer a massa, para quem não sabia, vai começar do zero. Então esse daqui é o modo de como preparar a massa para você fazer o reboco aí da sua casa. Pode ser até locais pequenos também. Ou então se você quiser subir um muro ou uma parede mesmo, essa daqui é a massa que você pode utilizar para fazer esse procedimento, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí